Beleza, e aí meus amigos e minhas amigas aqui do canal, nós estamos aqui em mais um vídeo, tá? E hoje eu queria falar um pouquinho de um assunto que me deixou um pouquinho com... Deixa eu arrumar aqui, aqui... Que me deixou um pouquinho com... Agora tá perfeito, com um apogo atrás da orelha, né? Eu sei que a gente tem vivido aí um tempo onde muitas pessoas querem expor sua opinião... Deixa eu arrumar aqui a luz, se vocês me virem direito... Ah, agora ficou melhor. Eu sei que muitas pessoas hoje querem expressar sua opinião sobre alguns assuntos, né? E eu tenho percebido que isso tem caído um pouco pra nossa área, que é de jogos, né? A gente que gosta de jogos, que é gamer. E eu li um artigo no sábado que me deixou um pouquinho puto, né? Porque hoje, aqui no Brasil tem essa questão de movimento de esquerda, movimento de direita, né? Mas isso não vem ao caso de qual lado você segue ou eu sigo. A questão foi uma matéria que eu li referente ao Monster Hunter, né? Eu peguei uma matéria aqui da Lúcio Bryan no site da Higiene. O nome da matéria se chama Monster Hunter e vivencia a nossa culpa ao ferir animais, né? Já se percebe que é uma entrevista meio tenenciosa por essa questão de maltrato com animais. Lógico, gente, não é legal maltratar animais. Eu tenho três cachorros em casa, amo os meus pentelhos, né? E apesar de mijarem na minha poltrona, né? Mas eu amo os meus cachorros e eu sou contra a violência... Eu sou contra a violência que as pessoas fazem com animais. Sou totalmente contra, tá? Mas a reportagem começa assim, né? Pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Como uma novata franquia a primeira vez que vi um monstro machucado em Monster Hunter World deitando-se como um cão escondendo-se para morrer, eu pensei que a inteligência artificial havia sofrido com um bug. Afinal, esse era o inimigo de um game de monstro. Está no nome do título. Ele não deveria deitar-se em meia derrota, mas continuar me enfrentando, com dentes e garras até que um de nós caísse. Como uma parte relativamente importante, não importante, do ecossistema de Monster Hunter World, esse deveria ter sido o destino. Até aí, beleza. Mas não foi. A criatura deitou-se ali após mancar até seu descanso com o corpo destroçado pela minha arma, músculos e ossos expostos. Eu admito que tive em breve momento de desitação até que golpeei na cabeça com a minha espada. Após uma luta para acabar com a sua vida, eu fui premiada com o pop-up, o objetivo principal completo. E cá estamos nós de volta ao mundo dos games onde as coisas fazem sentido. Em seguida, estava esfolando seu corpo por peças. Durante aquela primeira vez, eu admito, eu não gostei. Pensa assim, eu ataquei enquanto ele estava deitado. Não tem nem o que descrever, né? Olha a continuação. O seu comportamento não foi um bug, obviamente. Os monstros em Monster Hunter World, Manco e Recone e sofrem. Sofrem. Eles tentam fugir em meio aos golpes de caçadores e você deve segui-los como um lobo com os seus guianumes, que poderiam ser gotas de sangue se o game tivesse uma classificação indicativa maior. Quando eles lutam, normalmente é uma mistura impreensiva de frenesi com seus mecanismos de autodefesa, sendo ativados em uma reação de pânico ao serem perturbados em seus habitats naturais. No mundo deles, você é o gato e, independente do tamanho deles, eles são os ratos. Seus hábios são arrancados, seus corpos rasgados, enquanto bobamente distraem-se com o queixo envenenado. Enfim, gente. É uma chuva de groselha aqui, para não falar outra coisa. O que me incomoda muito nesse texto é... Como eu falei, eu sou contra totalmente a questão de maltrato aos animais, né? Eu sou totalmente contra, eu fico puto quando vejo alguma notícia de maltratos. Porém, gente, eu acho muito tendencioso e... É óbvio que a pessoa está querendo aproveitar do grande sucesso do jogo, do grande número de jogadores que o jogo trouxe, né? Não é à toa que foi um dos games que foram vendidos mais rápidos pela Capcom, né? Teve um número de vendas absurdo, foi uma hype que eu achei que ia ter no Dragon Ball, foi no Monster Hunter, né? Eu até me arrependi de não ter comprado o jogo. Por um momento, eu vou comprar depois, né? Quando tiver um pouquinho mais em conta, eu tive que fazer uma escolha e fiz errado. Mas, enfim, se não vier ao caso. Eu começo a perceber uma tendência aí, meio de... Ah, vou fazer um ativismo aqui disfarçado, sabe? Eu acho que a questão de games hoje, o jogo em si, ele tem uma história por trás, um enredo por trás. É claro que trata-se de um jogo que tem violência, né? Mas é um jogo, não é nada mais além disso, né? E olha só a continuação aqui. Aí, não satisfeita em começar a falar de Monster Hunter, ela começa a falar de outros títulos consagrados, então ela começa a falar do Shadow of Colossus. Leve em consideração o Shadow of Colossus, quando você derrotava um colosso e a adrenalina começava a passar, você era lembrado que sua triste majestade, quando eles caíam ao chão, esmagando o chão abaixo, com o sangue jovem de suas cabeças, como um lençol de seda. O game está dizendo a você, veja essa linda criatura que você destruiu, ou até mesmo os monstros na franquia Souls, na franquia Souls, gente. Aí a pessoa colocou Dark Souls no meio, que pareciam guardiões dignos de serem chamados de deuses participantes de um ritual, eu ou você, mesmo que na maioria das vezes era eu. E aí começa, mas as criaturas de Monster Hunter não são tão respeitadas, elas são simplesmente a caça. E começa aquela questão do ativismo, para que você capturou o mate, inicialmente sobre o contexto de progredir o personagem, mas na verdade para o nosso agrado como jogadores. O título tenta fazer com que os estudemos, que os entendemos como criaturas capazes de compreensão, que até alguns abigados conseguem conversar com eles, e mesmo assim somos obrigados a machucá-lo por repetidas vezes. Aí vem o golpe de misericórdia do ativismo, talvez a falta de uma verdadeira motivação seja intenção, por outra perspectiva, Monster Hunter é simplesmente um reflexo dos nossos viciantes desejos de violência. Posição que não refletimos sobre, evitando encarar a verdade de cara. Propositalmente ou não, o game nos instrui a pensar sobre a dor que infligimos nos animais. Sabe o que mais incomoda? Tem tantos jogos que tem uma classificação maior, eu vou citar alguns aqui, eu gosto muito do GTA, um jogo violento. É um jogo que você tem que ser um criminoso, você é um ladrão de automóveis, enfim, tem um contexto violento por trás. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Tem vários jogos, tem máfia, enfim, tem vários jogos, quem é gamer conhece. E aí eu vejo pessoas fazendo ativismo com, querendo fazer ativismo com Monster Hunter, querendo fazer ativismo com, citando a franquia Souls, citando o Shadow of the Colossus, citando, há uns tempos atrás que eu vi citando o The Witcher, é uma barbaridade. Infelizmente, talvez nem a gente que é gamer esteja livre desse tipo de comentário, desse tipo de pessoas que querem se aproveitar, que infelizmente esse tipo de ativismo, as pessoas estão mais preocupadas em pegar alguma coisa, algo que está em evidência e querem montar um pouco na fama disso. Me incomoda porque o jogo não é feito para a pessoa desenvolver violência, desenvolver nenhum tipo de caráter negativo, é para entretenimento. Da mesma forma que tem jogos que ensinam como tocar guitarra, ensinam música, ensinam raciocínio lógico, tem alguns jogos que desenvolvem muito bem várias habilidades. Tem jogo que tem um enredo por trás, é um pouco mais violento, assim como filmes são violentos, nós temos aí vários filmes que poderiam ser facilmente criticados por esse tipo de ativismo, e não são. Eu me pergunto, cadê o ativismo na hora de um atentado lá em países islâmicos, essas coisas, quando a violência do Rio está explodindo, o pessoal reclamando de intervenção militar, enfim, cadê o ativismo? Cadê o ativismo lá no topo do Morro da Rocinha? Não tem, é muito fácil fazer isso, mas é isso aí, é só um desabafo, eu vou deixar o link da matéria aqui para que vocês possam ler, e até a próxima, eu gostaria de agradecer a todos que vêm se inscrevendo aqui no canal, deixem seus comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixe o like do mesmo jeito, deixe o dislike, enfim, mas é importante que vocês participem e falem um pouquinho da opinião de vocês, tá bom? E até a próxima, e tchau! Tchau!